Ei, não faz isso, meu amigo Ei, eu preciso do teu Meu bem, por favor, faz isso Não, eu preciso de carinho e atenção Ei, não faz isso, meu Deus Ei, eu preciso do teu Meu bem, por favor, faz isso Não, eu preciso de carinho e atenção Ei, não faz isso, meu Deus Ei, não faz isso, meu Deus Ei, não faz isso, meu Deus